Raiz forte. Provérbios capítulo 10, versículo 30. Comentário, pastor Tomastronco. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na Terra. Há regiões no planeta que constantemente são acossadas por furacões e tornados, como ocorre no sudeste asiático, nas ilhas da América Central e em muitos estados norte-americanos. Quando isso ocorre, além de imensa destruição de casas e da infraestrutura das cidades, a flora é atingida como por um martelo. Entretanto, um pesquisador notou que, dentre as poucas árvores que resistem a essas catástrofes naturais, está a pimenta do Caribe, que, segundo ele, foi a única árvore a aguentar os fortes ventos em diversas ocasiões, enquanto as outras eram desarraigadas, ou seja, arrancadas pela raiz. Nesse texto de Provérbios, Salomão se vale dessa linguagem para fazer referência ao modo de Deus tratar justos e injustos diante das suas promessas. É preciso, para entender o sentido correto desse provérbio, notar o que significava durar na terra para os leitores originais. Os judeus tinham a promessa de Deus, caso obedecessem, de serem prósperos na terra prometida a seus pais. Mas também foram alertados, caso fossem rebeldes, de que seriam deportados para terras distantes. Por isso, o assunto de que esse texto trata não é durabilidade da vida dos justos e dos injustos, mas do tipo de tratamento que receberão de Deus de acordo com seus procedimentos, bênçãos ou castigos. Assim, o Senhor tem prazer em abençoar seus servos que zelam pela obediência e pela busca da glória do nome do seu Deus. Por outro lado, apesar de o Senhor ser paciente, Ele reserva punições para aqueles que o rejeitam e que agem de modo contrário a tudo que Ele ensinou. A questão a ser levada em conta é, independente do que quero no presente, o que eu realmente quero no futuro? Segundo dizem as Escrituras, o futuro de cada homem não é definido por quanto ele aproveitou a vida, quanto dinheiro teve ou que conquistas obteve. O que realmente conta é se ele é ou não um verdadeiro servo de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Para quem crê de fato em Jesus como Salvador, não importa que furacões passem, ele nunca será desarraigado. Enriqueça seu conhecimento teológico e doutrinário. Em nosso site, você encontra o comentário completo de todo o livro de provérbios e de outros livros da Bíblia, além de textos e sermões inspiradores para a sua vida e a de seus familiares. Visite-nos em igrejaredencal.org.br Música